A realocação diária, com 10% a mais, vai ser um ganho. A gente falar da mineração, acho que é bacana, é um setor que emprega bastante, é um setor que gera renda. Ontem, inclusive, leu uma matéria, o município que mais cresceu nesse último censo do IBGE foi um município fruto da mineração. É lógico que tem que agregar após a saída da mineração. E a gente vê países como o Canadá e outros países onde a mineração agrega muito, as cidades mais desenvolvidas são cidades da mineração um pouco diferentes da realidade que nós temos em Mato Grosso e que nós precisamos, sim, fazer esse debate, fazer essa discussão. Mas, fora isso também, a gente ganha com outros projetos em outras vertentes. Por exemplo, um cascalho. Muitas vezes você tem dificuldade para tirar um cascalho para construir uma estrada. E esse projeto vai dar condição também de você resolver esse problema. Mato Grosso